Seja bem vindo ao canal admiradores da natureza o nosso canal é focado em natureza igual a esse corgo lindo que eu vou estar mostrando a parte 2 para você vou estar deixando a parte 1 na descrição do vídeo para você admirar junto com nós a família admiradores da natureza Deus já agradeço pela sua presença deixa seu like e vamos juntos nessa aventura conhecendo vários pontos desse local maravilhoso em minas gerais que esse corgo lindo né vamos estar explorando bastante aí espero que vocês tenham gostado nossos vídeos vamos acompanhar juntos essa grande aventura e vamos juntos até o final amigos admiradores da natureza mais um ponto desse corgo lindo olha que beleza né as flores aí ó dessa árvore linda aí ó que maravilha né assim é nosso cerrado mineiro com tantas águas claras e momentos maravilhosos em meio à natureza né e aí que beleza e tá explorando bastante nosso cerrado mineiro as belezas de minas gerais para você acompanhar junto com a família admiradores da natureza maravilha é maravilha admiradores e outro ponto que maravilha né som das cigarras vamos aventurando aí para vocês acompanhar esse corgo maravilhoso aqui no cerrado de milho e aí E aí e debaixo dessa bambuzais né e nós que visita mais linda e aí nossos amigos o que aventura maravilhosa em maravilha vamos acompanhar juntos lá embaixo está passando vocês veem como as águas são claras maravilhosas espetáculo de natureza aí nossos amigos nessa aventura está aí olha os macacos dá um zoom para vocês verem espetáculo a biodiversidade de animais aqui na nossa região é enorme e ele é grande está aqui no bambuzal aqui nossos amigos que maravilha que maravilha a água azulinha lá que espetáculo mais um ponto maravilhoso e hoje a aventura termina por aqui mostrei mais um ponto tespóculo lindo hoje a gente teve a presença dos macacos macacos aí né na natureza eu encerro esse vídeo com muita felicidade ter encontrado eles aqui muito obrigado a todos pela presença e fui pessoal e fui pessoal e fui pessoal e fui pessoal